Só por ser bem educado, mas convenhamos, Maria, convenhamos, doutor. Que surra, que missão de vida, doutor. Você que queimou tanta pestana nos livros de medicina, quanto me precisa? Trancar o senhor, doutor. Trancar o senhor, doutor, pra dar-lhe uma aula de rua. Trancar o senhor numa casa estranha, pra aplicar-lhe uma soba de vida. Caixa, meia-noite, the wild side, do lado selvagem. Entrou cheirando a leite, agora deve estar com o perfume de Maria. Oh, nobre sentimento da inveja. Você nem sabe o quanto se transformou, doutor. Só que fora, mais tarde, poderá se dar conta. Você não é mais o mesmo, mesmo. Quero contar, recontar do meu jeito, uma história meio adaptada de um conto do Guimarães Rosa, chamado Substância. É a história da paixão, do amor incontrolável, de um grande proprietário, pela mais humilde de suas funcionárias. Ele fica louco de amor. Só tem olhos para a menina, jovem donzela, tocada. Sim, pois ninguém a toca com medo de seu passado. Todos têm medo dela, apesar da fogo dura. Medo de seu passado. A mãe dela não prestava, vagabunda, louca de pedra. O pai lhe trouxe um homem, padrão da menina linda e órgão, fica alucinado, vocês podem imaginar. Não dorme mais, nem fica acordado. É um ser atormentado. Retém de uma decisão. Ou coloca uma pedra sobre o coração, congela, mata aquela paixão, e todos os riscos que tal paixão traz, e morre também sozinho. Ou se entrega ao destino e também pode morrer de amor. Daqui a pouquinho eu conto o fim da história. O fato das coisas não mudarem há muito tempo não quer dizer que as coisas são imutáveis. Reza a lenda, e até faz sentido, que são as mulheres que decidem o Big Brother. Que elas é que votam mesmo, e que por isso mulher bonita e gostosa não vai ganhar nunca. Ah, vai posar lua, fazer novela, escambal, coisa e tal, casar com homens ricos, tá com a vida grande. Até que chega uma mulher. Até que chega uma linda mulher que atrai os homens e intriga as mulheres. Até que chega uma mulher que esprega, não, que apaga na cara das mulheres tudo o que elas detestam ser, ter sido, ou vir a ser de novo por alguma circunstância. Circunstância aí quer dizer homem que não me quer. Ok, boneca? Tem então essa boneca, de plano, com um sorriso ou feitito? Sei lá. Sorriso no rosto. Não acredito em bem-vindo. Acredito em Deus. E com esse tal sorriso, e com suas lágrimas, valei-me. Ela não apenas sorriu, nem apenas chorou. A propósito, quem é burro mesmo? Bom, eu contei toda aquela história inspirada do Guimarães Rosa, do patrão apaixonado, pela entregada humilde, de passados suspeitos, só para usar a frase dele, do homem apaixonado, quando ele finalmente toma as suas decisões. Eu vou usar a frase para anunciar para quem faz o Big Brother Brasil novo. A ela, a única Maria do mundo. bem-vindo. O que é isso? O que é isso?